Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Se inscreva no canal pessoal, dê um gostei aí no canal para ajudar o canal. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook e no seu WhatsApp. Vamos divulgar a palavra de Deus pessoal, vamos divulgar os vídeos que trata-se da palavra do nosso Deus. Hoje eu vou ler para vocês no versículo 57 do Salmo 119. Acompanhe a leitura. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Considerarei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. A meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Um versículo bacana aqui que ele disse. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Você observou que ele considerou os caminhos que ele estava seguindo. Às vezes, meu querido, nós andamos em caminhos errado. Foi por isso que Salomão disse no livro de provérbios. Há caminhos que para o homem parece perfeito, mas são caminhos que conduzem à morte. Eu não sei qual é o caminho que você está andando. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Mas o versículo disse que nós temos que considerar os nossos caminhos. Nós precisamos considerar os nossos caminhos para que nós possamos andar nos estatutos de Deus. Meu querido, nem sempre nós estamos num bom caminho. O apóstolo Paulo disse que se nós nos julgássemos, nós não julgaríamos a nós mesmos. Então, nós não temos a capacidade de nos julgar. Tudo que nós fazemos, nós pensamos que está certo. Mas, querido, aqui está a palavra de Deus como um juiz para nos mostrar o que estamos fazendo de certo e de errado. Busque conhecer a palavra de Deus para que você possa conhecer os teus caminhos. Você só vai ter conhecimento dos seus atos quando você conhecer a palavra de Deus. Porque até então, tudo para você é perfeito. Tudo para você é certo. Mas nem todos os caminhos levam a vida. Há caminhos que levam o homem à morte. Então, meu querido, busque ler, busque conhecer a palavra de Deus para que você possa conhecer o melhor caminho para você caminhar na sua vida. Ok? Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. Um abraço a você.